Descobri que não posso viver sem cantar Porque cantando sou livre Se alguém perguntar por mim Diz que fui por aí Levando um violão debaixo do braço Em qualquer esquina Eu paro, em qualquer botequim Eu entro e se houver motivo É mais um samba que eu faço Se quiserem saber se eu volto Diga que sim, mas só depois Que a saudade se afastar de mim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Nossa! Olha! Te lembrou alguma coisa? O quê? Cantei tudo, tá boa, Camandinha? Obrigada, querido Obrigado eu, meu amor Estou muito contente em ter a minha juventude Devolvida por você, Fernandinha Couto Eu quero que você me apresente a todo mundo Olha, nós temos aqui o nosso querido William Guedes Violão, Menescal Eu acho que vem muito aqui Ele é um querido, foi no Rio Se prestigiou na estreia Ele é um queridão, né? Muito especial Nosso querido Rodrigo Boa, Rodrigo Rodrigo Sanches, bateria Obrigado É o Chico É o Bôscoli Enfim Bom, o musical chama-se Nara Que é um revival Em relação à personalidade A música de uma amiga minha Que está no andar de cima agora Nara Leão Você estava no Rio Até agora E agora estou em São Paulo Como é que surgiu essa ideia, Fernandinha? De fazer um espetáculo homenageando Nós chamávamos na época de musa da Bossa Nova, né? Eu vou dizer uma coisa que ninguém nos ouça Que joelho Que joelho Por isso que os meus estão escondidinhos Entendeu? Não, não, não Vamos evitar comparações Não tem como concorrer com ela, né? Ai, meu Deus Olha, a gente começou uma temporada tímida ano passado Tímida como a Nara As quartas e quintas no Teatro Augusta Eu sou atriz E eu queria me expressar através da música brasileira E um dia acordei com a ideia da Nara na cabeça E fui pesquisar Fui ler o livro do Sérgio Cabral Do Nelson Cavalcante Do Cássio Cavalcante E me encantei E eu falei Vamos por aqui que tem muita história boa Para a gente contar e dividir com o público No final do ano nós tivemos o convite do CCBB Rio de Janeiro Lindo lugar Ai, lindo E fomenta cultura As pessoas nos prestigiaram Foram calorosas, carinhosas Tivemos uma inesquecível temporada de verão, né? E agora a gente está aqui De sextas a domingo no Teatro Jaraguá Vocês vão ter uma surpresa em relação a São Paulo Porque essas pessoas que estão nos assistindo agora Aquela bonitinha, aquele bonitão ali Adoram musical, como eu Gostam de teatro, como eu E quando são unidas as duas coisas Você vai ver que sucesso E falando da gente, né? Da nossa história Pois é De uma música que a gente conhece, né? Que nos toca rapidamente ao coração, né? Vocês estavam passando a música de um querido amigo meu Do Roberto Do Ronaldo Meu chará O Ronaldo Menescal Ele tinha mania de Me chamar de chará E um dia ele ficou muito bravo comigo Porque Bravo não A gente estava lá na varanda do Copacabana Palace Então um dia assim Horroroso Chovendo, não sei o que Aí eu cheguei pra ele e disse assim Dia de escuridão Pesta de chuva E o barquinho a naufragar Todo mundo a se afogar Ficou bravo O barquinho, o barquinho, o lobo mau O barquinho está retratado lá no espetáculo também E quantas músicas tem lá, Fernando? Em torno de 20 músicas Nossa, que coisa boa E todas que foram interpretadas pela Nara Olha, no lobo bobo, na verdade Que a gente canta Eu não encontrei nenhum registro da Nara cantando Mas a música serve também pra gente falar da história da Nara Então ela tem uma questão dramatúrgica Ela funciona como dramaturgia Então nesse momento que a gente canta a lobo bobo É pra falar do relacionamento dela com o Bóscoli Que fez essa música pra ela Ela era o chapéuzinho vermelho Ele era o lobo bobo Pois é, na verdade O Ronaldo tinha essas coisas Um dia eu falava com ele Você precisa parar com esse negócio de lobo De bichinho De não sei o que Mas é pra encher a paciência dele Chará, para de me atormentar Ele cansava de falar Tá, errou Tá bom? Tá no andar de cima assistindo a gente agora Fernanda, manda mais uma Vai ser o... O lobo bobo Ah, adoro Era uma vez Um lobo mau Que resolveu jantar alguém Olha que bonito Lindo Parabéns Era uma vez Um lobo mau Que resolveu jantar alguém Estava sem ventem Mas arriscou E o lobo se estrepou Chapeuzinho de maiô Ouviu buzina e não parou Lobo mau insiste Faz cara de triste Chapeuzinho ouviu Os conselhos da vofó Dizer que não pra lobo Que com o lobo não sai só Lobo canta Pede Promete tudo até amor E diz que fraco de lobo É ver um chapeuzinho de maiô Mas chapeuzinho percebeu Que o lobo mau se derreteu Pra ver você este lobo Também faz papel de bobo Só posso lhes dizer Chapeuzinho agora traz Lobo na coleira Quem não janta nunca mais Tá? Que coisa boa Sabe que é um revival, Fernanda Da minha época de adolescente Eu me senti Agora você não vai acreditar Eu me senti ali na Avenida Atlântica Andando Engraçado Que coisa maluca E eu acho que esse espetáculo Ele mexe muito com a gente Bate uma nostalgia gostosa Muita gente fala assim Olha, eu não vivi esse tempo Mas me dá uma nostalgia Desse tempo que eu não vivi Me dá uma saudade Desse tempo que eu não vivi Eu não vivi intensamente Porque eu era muito moleque Mas olha, vou dizer uma coisa Valeu com tudo A gente te espera lá Na nossa casa agora Já estou com o convite Tá bom? Estamos te esperando Vou passar então o serviço pra vocês O musical Nara Está em cartaz no Teatro Jaraguá Como a Fernanda falou Olha, horários mais nobres impossível Sextas, 21h30 9h30 da noite Sábados, 21h 9h da noite Domingos, 19h Seria às 7h Então vamos lá Sextas, 21h30 Sábado, 21h Domingos, 19h Até o dia 26 de junho Não tem desculpa pra não ir Teatro Jaraguá fica na Martins Fontes 71 Ali é Bela Vista? Ali é meio centro É centro, né? É centro, consolação É consolação O Márcio está falando Que eu sou carioca De certos bairros aqui Eu não consigo entender Tempo catarinense Às vezes eu troco também Preste atenção Catarinense Tem um timbre da Nara Não sei como você aprendeu Mineiro E catarinense também Pois é De carioca só eu aqui Que não tem nada a ver com peixe Tem tudo a ver com esse peixe Timbre igual Pode ter certeza Obrigado, amor Obrigada, viu? Obrigado, meu Sucesso pra vocês Vai ser muito legal Pode ter certeza Obrigado Sucesso Tchau Tchau Tchau